Com mais dois ouros na natação conquistados nesta quinta-feira, o Brasil passa a ocupar a oitava posição geral nas Paralimpíadas com 29 medalhas. Em Londres, medalhistas brasileiros despertam o interesse da criançada para o esporte. Confira na reportagem de Ana Gabriela Salles. A CIDADE NO BRASIL Minha primeira Paralimpíada e consegui uma medalha de ouro, então é sinal que os meus trabalhos que eu vinha fazendo e venho fazendo está dando tudo certo. Giovanni perdeu o movimento das pernas depois de um tiro durante um assalto em 2004. Em 2008, conheceu a esgrima e não parou mais. O técnico dele conta que o ouro é fruto do talento, disciplina e superação do atleta, que chega a pegar três ônibus para ir aos treinos em Porto Alegre e depende do Bolsa Atleta para se manter no esporte. Se a gente chegou aqui hoje, é fruto do nosso trabalho e de todo o apoio que o Comitê Paralímpico dá de suporte para a esgrima. Se a esgrima está chegando a esse nível, é pelo trabalho desenvolvido no comitê que proporcionou isso. A festa do atletismo, que já conquistou mais de dez medalhas em Londres, também contagiou os turistas no Parque Olímpico. Esse estudante inglês disse inspirar nos atletas brasileiros. Pela primeira vez, os atletas guia, que ajudam a conduzir os velocistas com deficiência visual nas provas, também ganharam medalha. Para Fábio Dias, que ganhou o bronze junto com a velocista Júlia Carol, o reconhecimento veio em boa hora. Quando um guia recebe essa medalha, não é só dele, é por todos aqueles que brigam no movimento em prol de nós. Já que nós teinamos juntos, competimos juntos, sofremos juntos, choramos juntos, é hora de sorrir. Agora o sorriso está completo. Júlia Carol é uma das mais jovens da delegação brasileira em Londres. Aos 20 anos, já levará um bronze de sua primeira Paralimpíada e já sonha com o Rio em 2016. A gente vai trabalhar para chegar em Rio 2016, se Deus quiser, com muito mais medalhas. A sociedade passa a ver essas pessoas com outro olhar, porque consegue ver que se elas conseguem superar limites, também consegue superar as barreiras que ainda existem na sociedade do preconceito. E isso é muito importante para a inclusão dessas pessoas. E isso é muito importante. E isso é muito importante. E isso é muito importante.